Pessoal, abre a sua Bíblia aí rapidinho, em Números 11, Números 11, versículo 16, 11 e 16. Chegou uma hora no meio do deserto que o povo de Israel, o povo que saiu do Egito, Deus não deixou faltar para eles água, Deus não deixou faltar comida, todos os dias Deus enviava o maná, Deus enviava o que? O maná, para eles comerem. Chegou um dia que o povo ficou revoltado contra Deus, e eles disseram, a nossa alma está farta desse maná. Era graças ao maná que eles tinham energia, que eles tinham alimento, que os filhos não passavam fome, era uma provisão de Deus. E eles olharam para Moisés e disseram, dai-nos carne para comer, nós queremos carne. A nossa alma está farta desse maná. E o povo começou a se revoltar, foi perdendo o controle. E Moisés falou para Deus, Senhor, não estou aguentando. Esse povo reclama demais, esse povo é muito difícil. É muito pesada a carga que eu tenho que carregar, dizia Moisés. Então, Deus, deu para Moisés uma solução. Diz assim, olha, Deus designa 70 anciãos para ajudarem Moisés. Vamos lá. Diz-se o Senhor a Moisés, ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos e superintendentes do povo. Pessoas respeitadas, pessoas de respeito. E os trará esperante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então, descerei. Olha o que Deus está falando. Então, descerei. E ali falarei contigo. Tirarei do Espírito que está sobre ti e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Diz-se ao povo, santificai-vos para amanhã e comereis o quê? O povo queria carne, não queria? Então, Deus falou. Santificai-vos para amanhã e comereis carne. Porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito. Posso te fazer uma perguntinha? O povo hebreu no Egito, eles estavam bem ou estavam mal? Eles eram o quê no Egito? E vem cá. Olha o que eles estão falando. Pelo fato de não terem carne para comer, eles disseram para Deus, íamos bem no Egito, mas quem vai bem sendo escravo? Muitas pessoas que chegaram na igreja cancerosas, chegaram entre a vida e a morte, chegaram perdidas, sem solução. E foram curadas, foram libertas. Depois de um tempo, você sabe que o ser humano nunca está satisfeito, ele sempre quer mais. É ou não é? A gente sempre quer mais. A indústria, as indústrias já descobriram isso? Por que você acha que as fábricas de telefone móvel, telefone celular, todo ano, eles fazem um lançamento novo de telefone celular, um lançamento novo de tablet, um lançamento novo de computadores? É ou não é? Por quê? Porque a pessoa, de repente, ela tem um celular bom. É bom. Mas quando sai o novo, ela fala, eu quero aquele. Ela se endivida tendo um celular que tira foto, um celular que grava, ela tem um celular com tudo. Mas ela diz, não, mas aquele ali, se cair na privada, não estraga, porque a prova d'água é aquele que eu quero. Ela já pensa que vai cair na privada. Aí tem que... Em outras palavras, o ser humano, ele nunca está satisfeito. Eles foram libertos da escravidão. Eles estavam caminhando rumo à terra prometida. E eles se revoltaram não é porque não tinham alimento. Eles se revoltaram porque não tinha o alimento que eles queriam. então Deus chega e fala, tá bom, eu vou dar pra vocês o que vocês querem. Se santifiquem pra amanhã. Amanhã. E comereis carne porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor dizendo quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito. Mentira cabeluda. É ou não é? Oh, mentira cabeluda. Íamos bem no Egito. Pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia nem dois dias nem cinco nem dez nem ainda vinte mas um mês inteiro até vos sair pelos narizes. Deus falou você vai comer vocês querem carne vocês vão comer tanta carne mas tanta carne mas tanta carne vocês vão botar carne pelo nariz. já que vocês querem tanto então eu vou dar muita carne pra vocês porque quando Deus dá uma coisa Deus não dá de pinguinho não quando Deus dá Deus dá com força quando Deus abençoa Deus abençoa com força com força com força e aí olha só amém amém olha só até que vos infastieis dela porquanto rejeitaste o Senhor que está no meio de vós e choraste diante dele dizendo porque saímos do Egito respondeu Moisés olha a resposta de Moisés pra Deus seiscentos homens de pé é este povo no meio do qual estou seiscentos homens de pé fique de pé seiscentos mil homens fique de pé os homens por favor só os homens agora assenta os homens fique de pé as mulheres o que que tem mais aqui homem ou mulher se tinha seiscentos mil homens então quantas mulheres e crianças devia ter calcula por baixo dois milhões de pessoas por baixo famílias grandes é ou não é seiscentos mil homens e tinha mais mulheres e mais crianças aí Moisés disse assim seiscentos mil homens de pé é esse povo no meio do qual estou e tu dissestes dar-lhes carne e a comerão o mês inteiro matar-seão para eles rebanhos de ovelhas e de gado que lhes bastem ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem porém o senhor respondeu a Moisés ter-se-ia encurtado a mão do senhor olha a resposta de Deus ter-se-ia encurtado a mão do senhor agora mesmo verás se se cumprirá ou não a minha palavra olha irmão preste atenção às vezes tu está passando por uma situação que todo mundo já falou para você que não tem jeito o juiz o advogado mamãe papai a vizinha o marido falou que não te ama mais que vai morar com outra mulher vai sair de casa o médico diz que não tem cura que tu vai morrer que a tua mãe vai morrer que o teu pai vai morrer aí você vem aqui na igreja e a gente fala assim isso não vai acontecer Deus vai operar ele vai fazer justiça você já está curado tem gente que sai daqui dizendo assim ah não mas não tem jeito o bispo não entendeu a gravidade do meu problema quando Deus falou para Moisés olha eu vou encher esse povo de carne eles vão comer carne o mês inteiro até passar mal Moisés falou mas senhor são 600 mil homens e tem mulher criança o senhor vai matar quantos rebanhos de ovelha quantos gados o senhor vai matar ou vai pescar todos os peixes do mar para dar comida para essa gente aí Deus falou rapaz você está achando que a minha mão se encurtou você está pensando que a minha mão se encurtou que o meu braço se encurtou que eu não posso fazer ele pode se você crer ele faz mas você precisa crer não adianta eu crer se você que está com problema não crer e crer pessoal é se lançar é se jogar crer não é só levantar a mão e dizer eu creio não crer está na atitude que você toma não adianta bater palma não adianta as vezes você escuta a palavra tem culto que as vezes que a gente faz que parece até comício de político a gente fala três palavras quatro a pessoa bate palma parece ter comício do Lula pois é não adianta o bater palma não mostra que você crê o que mostra que você crê é a tua reação diante daquela palavra de você dizer não vou aceitar mais a minha vida vai ter que mudar ou muda ou muda eu não vim aqui pra buscar um Deus de pau de pedra de bronze de gesso eu vim buscar o Deus vivo e esse Deus tem poder pra mudar a minha vida a minha história glória e é aí que você age crendo mostrando que você crê e aí você volta com seu testemunho não tem como você não voltar você volta com seu testemunho diga glória a Deus Deus Obrigado.